Conheçam mais um pouquinho da minha cidade. Estamos saindo da avenida de abertório, dar a volta nessa rotatória na frente, e entrar na avenida Dom Antônio. Dizem aí, vocês vão ter mais um pouquinho da minha cidade. Vejam todos os amigos que estão no meu canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto